De volta com o Educador em Entrevista, hoje falando um pouquinho a respeito do Junho Violeta e também das ações do CASE, aqui na Companhia da Rosa e gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todo mundo que está em casa assistindo a gente. É um prazer estar aqui novamente para a gente poder estar conversando um pouquinho sobre assuntos, temas tão relevantes aí para a nossa população. Também na Companhia da Bia, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer pela presença, para a gente estar conversando um pouco sobre a questão da saúde mental também, da violência contra os idosos. Vamos falar um pouquinho aí para vocês. Bom, Junho Violeta. Primeiro vamos explicar o que é e do que se trata, visto que a gente tem aí, acho que está faltando mês e cores para tantas ações já. Mas o Junho Violeta tem uma questão marcante na questão do cuidado com os idosos. Isso, gente. Então, assim, o que se quer, na verdade, com o Junho Violeta? É mostrar para toda a população em geral a importância de cuidar dessa pessoa que está envelhecendo, dessa pessoa idosa. Mostrar que a sociedade tem um respeito, tem um cuidado com ele, tem um olhar para ele diferenciado. Então, é uma ação contra a violência física, psicológica, contra a agressão, contra a discriminação da pessoa idosa. Então, é um mês que, para a gente que trabalha com essa população idosa, tem muito significado, tem muita importância. E nós estamos aí lutando nessa causa para que toda a população compre essa ideia, compre a situação dessa denúncia, que é tão importante. E isso vai ajudar tanto a nossa população idosa. E, quando a gente fala do trabalho desenvolvido, por exemplo, o CASI tem sido uma dessas fontes de encontro, de atividades, assim como outras ações que a gente tem no município. Mas é bacana ver a proximidade e o relato. Como vocês estão no dia a dia, a gente acaba vendo o quanto isso é mais rotineiro do que a gente imagina. E, assim, Luciano, tomando já um pouco da sua fala, a nossa população aqui de Batatá estamos quase em 60 mil pessoas. Só de idosos, nós temos 11 mil idosos. Então, assim, é um percentual muito grande de idosos. Nós temos o maior percentual do número de idosos aqui da nossa região. Então, nós temos o CASI. É um programa que é de promoção e prevenção à saúde. E isso, cuidar do idoso, né, dessa violência, tanto a psicológica, a física, a patrimonial, muito importante a gente dizer sobre isso, né, é extremamente relevante porque só no nosso projeto nós temos 400 idosos. Imagina idosos de toda a área da nossa cidade de Batatais. Então, eles sofrem, acontece isso com eles. O CASI, ele tem o privilégio, né, de termos profissionais da área da saúde que a gente consegue dar um aporte para eles, né. Então, nós queremos agora que os outros também que não estão inseridos no projeto ou que não tem condição física, né, ou mesmo, né, que estão incapacitados, eles também possam ser assistidos e ter esses direitos todos assegurados pelo nosso município. Bia, quando a gente fala da questão psicológica, não é, junto aos idosos, a gente percebe também uma questão de que se tem que ter uma atenção extra, não é, até porque a gente também tem doenças degenerativas associadas. Então, é um quadro que tem que ter um pouquinho mais de atenção. Sim, é isso mesmo, Luciano. O mês passado, né, nós fizemos a campanha do Crianças e Adolescentes, né, o abuso contra Crianças e Adolescentes. Então, esse mês nós pegamos os idosos, né, o mês de junho, com o junho violeta, a gente faz a campanha para a prevenção também dessa violência contra os idosos. E a gente percebe, como a Rose começou a dizer, que tem vários tipos de violência, né, então não são só as violências físicas, que são as violências vistas, né, pelo pessoal, pela família, pelos amigos, que são as violências dos beliscões, as violências dos tapas. A gente percebe também que tem a violência psicológica, né, a violência psíquica, violência mental e emocional, que são atos ou infrações que causam vergonha, que causam dor e humilhação para o idoso, né. Então, não necessariamente eu preciso encostar a mão no idoso para eu machucá-lo, né. Nós temos a violência psicológica que faz com que o idoso possa desenvolver algumas alterações aí de humor, tanto até que um transtorno mesmo emocional, um transtorno cognitivo, um transtorno comportamental. Nós podemos ter idosos depressivos, nós podemos ter idosos ansiosos, nós podemos ter idosos com transtorno pós-traumático também, por conta dessas violências, né. Então, é uma questão que a gente tem que ter muita atenção e que muitas vezes acontece dentro de casa, né, dentro da família. E o idoso, ele não tem aquela autonomia para falar, para conversar, porque muitas vezes ele só tem aquela pessoa para estar junto com ele. Então, para ele não se isolar, para ele não perder aquela pessoa que é uma pessoa de confiança dele, ele opta por aceitar a violência, né, que é onde a gente também não consegue agir. Por isso que é uma violência, muitas vezes assim, escondida, muitas vezes negada, né, que é o que geralmente acontece com as crianças também. É o medo de ficar sozinho, o medo de perder aquela pessoa, então eles acabam aceitando essa situação. E é interessante que também é uma questão que não está conectada diretamente à classe social, né. A gente tem o problema em todo tipo de classe, em todo perfil hoje da sociedade. Perfeito. Você colocar isso, Luciano. Não é de classe social. Ai, porque no bairro mais empobrecido acontece mais esse tipo de violência. Não existe mais isso. O que eu acho extremamente relevante também colocarmos aqui é sobre a discriminação em relação à idade que eles vão apresentando, né. Porque esse, até enquanto ele estava trabalhando, enquanto ele exerce esse papel ocupacional, né, de ser o trabalhador, de ser o provedor da casa, o idoso tem, né, uma valia. Quando ele perde esse papel de ser o provedor, a família já quer deixá-lo o quê? Mais encostado. Ah, eu vou viajar, mas com quem que ele vai ficar? Então ele acaba sendo um peso. E isso é em todas as classes sociais. E com a internet, né, tão viralizada isso, quantas situações nós estamos vendo aí discriminatórias, né. Ah, você não pode opinar porque você já tem mais de 60 anos, né. Sua opinião não vale de nada. Você já passou do tempo, você não sabe o que você está falando. E o Junho Violeta vem também para quebrar esse paradigma. A pessoa idosa tem voz e ela tem que ser ouvida. Então aqui na nossa cidade, né, nós temos o privilégio, né, da Prefeitura, da Secretaria da Saúde, ter esse olhar bem carinhoso com a pessoa idosa que está nesse processo desse envelhecimento. Mas isso é uma raridade. Então aí esse, quando a Organização Mundial da Saúde, né, propõe termos, né, os meses todos coloridos aí, é para chamar a atenção para essa causa, mas que não fique só nesse mês também. Que isso se estenda ao longo do ano e principalmente ao longo da vida. Porque nós temos agora, né, a população está envelhecendo e vivendo mais. Aqui em Batatares a gente consegue ter uma população que está vivendo mais e vivendo melhor. Então, quando ele está vivendo melhor, ele tem que sim ser ouvido e ter um papel ativo na sociedade, porque ele é um ser humano e ele tem que ser totalmente ouvido por todos. E é bacana a gente pensar nisso, né, que é uma cidade que acolhe, que tem projetos históricos já vinculados aos idosos, mas que, como você colocou, a demanda aumenta a cada dia e todos os projetos hoje têm fila de espera. Essa é a nossa, é o nosso cocanhar de Aquiles, eu brinco, né, Luciana. A gente estava até, na semana passada tivemos uma reunião, né, com o Rogério, diretor da saúde, com a Bruna Tonetti, a secretária da saúde. Nós temos uma demanda de pessoas procurando pelo nosso projeto, pelo CASE, que a gente não tem como abarcar nesse momento, né. Estamos aí já pensando para o próximo ano, né, como que a gente vai poder fazer para a gente ter até mais idosos atendidos. Mas eu tenho uma lista de espera maior do que a população que eu atendo atualmente. por esse motivo que você falou, eles estão envelhecendo e eles querem envelhecer bem. Então, olha, né, que satisfação que é eu não ter uma internação, eu não sofrer uma queda, eu não sofrer um tipo de abuso. Então, no CASE, como é um projeto de promoção de saúde, nós conseguimos dar esse direito e essa voz a essas pessoas. E eu fico muito feliz, né, quando a gente tem reunião de equipe, a gente sempre discute isso, como é gratificante a gente pensar que os nossos idosos estão procurando por isso. Porque até um tempo atrás, se a gente discutisse há uns 10 anos atrás, isso não ia ser uma realidade. Nós estaremos pensando em ter mais lugares para institucionalizações de longa permanência. Hoje em dia, nós temos que ter mais? Temos. Isso é uma condição que nós não vamos mudar do mundo estar envelhecendo. Só que a gente promovendo mais saúde, nós vamos postergando esse idoso chegar nesse momento de ter uma internação ou de ter um cuidador em casa. Então, quanto mais projetos, né, de ter de promoção de saúde, de ter um projeto social, né, como nós temos o Renascer, cada vez vai ser melhor para a nossa população. E quem ganha somos nós, né, que nós seramos a pessoa idosa daqui a um tempo, né. Inclusive, Luciano, o nosso objetivo no caso é essa promoção de saúde contando com a autonomia e com a independência desses idosos, né. Então, a gente percebe que muitos idosos moram sozinhos, né. Então, a gente consegue deixar com que eles fiquem bem sozinhos em casa. A questão da independência é que eles consigam se locomover, que eles consigam fazer os seus cuidados sozinhos. e a questão da autonomia é os pensamentos, né. Então, a tomada de decisões que eles aprendem com a gente a fazer sozinhos em casa. Então, eu não tenho ninguém para me ajudar, mas como que eu vou resolver essa situação? Então, a psicologia, ela atua nesse aspecto também, para que eles estejam sempre com autonomia para resolver, né, as suas dificuldades. Falávamos, no último bloco, a respeito de autonomia, né. E é o que a Manuela coloca aqui, não é? Essa questão das pessoas entenderem que as pessoas ainda têm escolhas, né. E que você pode dar ao idoso a escolha dele viver, como que é, mesmo, muitas vezes, não sendo a escolha que a família faria. A forma do idoso, né. Isso. Ele, é... A gente tem muitos casos assim. O idoso, ele tem uma queda, né, e aí ele precisa morar com alguém da família. Ele precisa sair do cantinho dele e viver com alguém. Você não imagina a dificuldade que é para ele ter que sair do lugar dele, das regras dele, da rotina dele, para ir morar com uma... Na verdade, não são pessoas desconhecidas, mas é um local desconhecido para ele. É um local que não funciona da forma de que ele está acostumado. Então, a gente vê aí também um sofrimento causado na vida do idoso. Então, a questão da autonomia, ela vem para dar voz ao idoso, para ele poder escolher o que ele quer fazer e como ele quer fazer. Claro que com toda a rede social, né, a rede de apoio do lado dele. A gente tem aí a UBS, que ajuda bastante a gente, né. A gente tem o pessoal da nossa equipe, a equipe multiprofissional, que a gente atua nesse aspecto para que o idoso consiga escolher e consiga entender melhor o que é melhor para ele, né. O que ele consegue fazer sozinho para se cuidar, o que ele depende do outro, porque a gente percebe que uma dependência, sim, vai acontecer e vai chegar uma hora que ele vai precisar da outra pessoa para se cuidar também. Mas o nosso intuito é desenvolver essa autonomia mesmo, para que ele consiga responder por si só. E essa questão de entender as escolhas, né, porque acho que muitas vezes as famílias acabam tolindo escolhas, né. É isso, né. Às vezes não é a mais agradável, não é que a família gostaria, mas vamos respeitar, se está com qualidade de vida, vamos respeitar. Sim. E assim, né, a nossa sociedade quer fazer uma inversão de papéis, né. Então, assim, o idoso cuidou dos filhos, então ele exercia o papel de pai ou mãe, né, e tinha os filhos. Agora os filhos querem ter essa autonomia, tirando elas do pai, para virar pai dos pais. E isso não é interessante, não é legal acontecer, porque o idoso, ele precisa sim de ter a sua autonomia, porque ele tem escolhas, ele gosta, né, de ter o cafezinho na hora que ele quer, o almoço do jeito que ele quer. São ações que, para as pessoas que estão mais ativas, são muito pequenas, mas para o idoso tem de grande valia, e é muito importante, porque ele se vê respeitado. Sim. Então, né, essa autonomia estando acontecendo, né, mesmo se precisar de ser cuidado por um momento, mas quando essa autonomia, ela é respeitada, o idoso responde super bem a isso. E ele se vê útil, né. Ele se vê útil, ele se vê ativo como um membro de uma sociedade que tem valor, né, que as pessoas estão escutando. No nosso projeto, a gente até, às vezes até tem que fazer algumas interferências em relação a isso, alguns idosos, né, começam a se relacionar, que é uma coisa super saudável ao longo da vida, porque não seria no processo do envelhecimento, e a família não aceita. Imagina, não pode, né, não tem que acontecer. Ah, eles marcam encontros, né, agora eles vão em alguns barzinhos, vão na casa de alguns colegas, né, do próprio grupo do nosso projeto, e a família não quer que tenha essa interação. Gente, a participação social, ela é essencial até o fim da vida, e no fim da vida principalmente, né. Exatamente. E essa possibilidade, né, de ter atividade, de ter interação, eu acho que os projetos também proporcionam isso, não é, de ser uma rotina produtiva, interessante, não é, que acaba sendo estimulante. E principalmente, Luciana, além de ser estimulante, eles estão nessa percepção de melhora. Então, eles relatam muito pra gente agora, né, que o caso voltou, né, desde 2022 agora, então eles, nossa, quando eu entrei, eu não conseguia fazer algumas atividades em casa, cuidar da própria casa, tinha idosos que não tinham mais condição de ir ao banco, cuidar do próprio, do gerenciamento financeiro, e agora eles estão conseguindo voltar a fazer isso. Então, pra eles é muito gratificante, pra nós da equipe, né, mais ainda, mas pra eles tem um sentido muito especial e significativo, porque eles voltam a ser valorizados. Aí nós caímos, lá na primeira fala da Bia, né, nós evitamos aí uma condição de depressão, uma condição de dependência, que não é pra acontecer nesse momento. Então, assim, a gente sabe, né, que a internet, né, infelizmente agora é uma terra de ninguém, alguns de nossos idosos, sim, sofreram alguns golpes, né, por uma ingenuidade, né, que talvez não seja da geração dele, né, as pessoas serem tão ruins, assim, pra querer fazer maldade, mas, assim, com o projeto, a gente consegue estimular eles a pensar que, ó, deixa eu imaginar um pouquinho a situação, como, quem pode me ajudar, eles procuram mais essa ajuda, mas de uma forma independente, então eles têm alguém pra ter respaldo, e quem que não precisa de ajuda pra fazer alguma coisa, né? Então, não é uma condição do envelhecimento precisar de ajuda, mas é uma condição daquela pessoa que vai ajudar entender esse processo do envelhecimento. E nisso, Bia, é um processo também, né, um passo a passo de ensinar, explicar os perigos, por exemplo, a gente citou a questão da internet, dos golpes, né, de fazer uma rotina que seja produtiva. Olha, receber uma ligação, de um falso sequestro, de alguma coisa assim, antes de tomar qualquer atitude, né, me liga, me manda uma mensagem, se eu não atender, manda pro fulano, pro ciclano, pro beltrano, mas não faça nada. Você me disse um pouco de prevenção aí, eu vou falar um pouquinho então agora pros idosos, já que nós estamos aqui, vamos aproveitar. Algumas prevenções que a gente pode ter pra que isso não aconteça, pra que a gente não perca a autonomia, pra que a gente não perca essa independência dos nossos idosos. Nós fazemos lá no caso também avaliações periódicas, né, então nós temos os testes que a gente aplica com eles e é muito gratificante pra gente também perceber que esses testes, eles se movimentam pra um resultado melhor quando a gente percebe que o idoso já está um tempo conosco lá. Nós temos um teste que visualiza a questão do desânimo, da depressão, e a gente percebe que o quanto de, né, Rose, que tem de diminuição de sintomas depressivos depois da entrada do idoso no caso, então as prevenções que a gente coloca pra eles ali nesses casos de violência, né, já entrando no junho violeta também, seriam essas avaliações periódicas, né, da questão mental, da questão física, o contato com outras pessoas, o contato diariamente, né, com outras pessoas, a comunicação. A gente orienta também que eles façam coisas que eles gostam. Então, assim, se você faz tempo que não viaja, tem a vontade de viajar, nossos idosos viajam muito pra Caldas Novas, né, eles gostam muito de passear, de fazer excursão, eles combinam muita coisa entre eles, inclusive, e viajar, passar um tempo com as pessoas que a gente gosta, com os netos, inclusive, que eles gostam muito, voltar a estudar, né, então a gente orienta também essa questão do sonho, quem não conseguiu estudar quando era mais novo, tem voltado, tem procurado cursos, a gente pode pensar também na questão da alimentação saudável, nós temos a nossa nutricionista também, o pessoal da fisioterapia, o pessoal da educação física, então a questão mental, ela se iguala muito à questão do corpo, se você está bem com o seu corpo, você também está bem com a sua mente, né, então a nossa orientação, a nossa precaução pra que não haja violência, é você se manter ativo, você se autocuidar, fazer coisas do seu interesse, não deixar de fazer coisas que você gosta por conta de uma dificuldade física ou uma dificuldade cognitiva, né, se adequar ao que você tem, a gente trabalha muito isso com eles também, a adequação à sua autonomia, ao que você tem hoje, né, porque a gente percebe que os declínios, as demências, elas vão aparecendo mesmo conforme a idade, a gente só precisa aprender a lidar com isso, né, é uma das precauções aí que a gente orienta. Muito bom. Também a Camila aqui, parabenizando pela temática, não é, e falando, a gente falava muito, né, da questão desses abusos, não é, ela coloca também dos abusos, como vocês citaram, não os físicos, mas os psicológicos, os financeiros, entre outros tantos. Sim, a negligência e o abandono também são formas de abuso, né, que são considerados abusos. Você deixar de fazer algo pelo idoso, né, algo que precisa ser feito, uma medicação que você deixa de buscar, que você deixa de entregar para o idoso quando você se compromete a isso, né, o abandono, é você não estar perto quando for necessitado, a questão, às vezes, de uma internação, a gente sabe que o idoso, ele tem o direito de estar com alguém, né, do lado dele, então são consideradas formas de violência também. E a Rafaela colocando a respeito aí da questão da negligência, né, que é um ponto que a gente está falando, que a negligência é não atender às necessidades, não é? Ela coloca que muitas vezes o idoso se afasta da família, também acontece. Acontece. E a gente tem que respeitar, né, até certo ponto, quando o idoso, ele é consciente, ele é orientado, é, até certo ponto, a gente acaba tendo que respeitar, porque como a Rose disse, não é porque ele é idoso que ele deixou de ser gente, não é porque ele é idoso que ele deixou de ser um ser humano, uma pessoa que precisa, né, ser respeitada. A gente acha tão importante falar também, Luciano, nós temos alguns sinais de alerta, né, então esse idoso, ele está se afastando, mas vamos lá, ele está se afastando, por que será? Aí quando a pessoa, a família consegue ir, esse idoso está alguns dias sem tomar banho, não está se alimentando adequadamente, aí é um outro ponto, aí sim, nós temos que intervir, porque pode estar acontecendo algum processo, algum processo infeccioso, ou mesmo uma demência, um declínio cognitivo, que está fazendo com que ocorra esse afastamento. Então, por isso que é tão importante e necessário procurar, sim, o posto de saúde, ou alguns projetos, né, sociais, ou de promoção de saúde, para esse idoso ser avaliado, sim, porque ele precisa de passar por recorrentes avaliações ou reavaliações, para que ele consiga manter essa autonomia e que a família fique tranquila, tranquila, né, porque não adianta também esse idoso estar se desnutrindo, estar se consumindo, né, e ninguém está fazendo nada. Aí nós vamos ter um outro tipo de negligência. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado nessa questão. E hoje, de uma certa maneira, você consegue acompanhar, inclusive, a distância, né? Hoje a gente vê isso, né? Câmeras de segurança, equipamentos aí, a gente tem até pulseiras de queda, né, que alertam. No nosso caso, né, a cidade é pequena, então as pessoas têm uma rede de contatos que está sabendo o que está acontecendo, mesmo o idoso desconfiar, né, que a família está acompanhando do dia a dia. Na nossa cidade, a gente tem esse privilégio, né? Então, assim, acompanhem mesmo esse idoso. No caso, né, nós temos a inclusão digital, aí a gente pode sim estar ensinando. Ah, mas eles não vão aprender. Lógico que eles vão aprender. Só talvez precise de um pouquinho mais de tempo, né? Paciência. Uma coisa muito importante, né, Bia? A paciência, né, para conseguir ajudá-los, como fazer. É uma dica que a gente dá também, né, super importante. Ah, o número de emergência para os telefones, alguma coisa. Já colocar só num número só, né, salvar de uma outra forma o celular. Porque hoje em dia é bem difícil, né, que alguém não tenha celular. Até os nossos idosos, tá, gente? Eles são super antenados, são super conectados. Então, tem sim como acompanhar a distância, tem sim como respeitar esse limite, né, do que o idoso quer que essa família intrometa ou não, vão interferir ou não. Mas é muito importante, assim, não abandone esse idoso nesse processo, desse envelhecimento. É, não deixe de lado. Eu acho que é importante a gente trazer junto. Lógico, que tem casos, né, ai, meu pai, meu avô, não cuidou de mim a vida inteira, agora eu que vou ter que cuidar dele, né. Talvez nós vamos ter que aí trabalhar algumas questões psicológicas, né, que vão estar lá, né, mais no fundinho aí para a gente tratar com terapia, né, ou com a ajuda de uma equipe. Mas o importante é, não deixe de procurar ajuda quando necessário. A Luiz Fernando parabenizando também pela temática. e a gente falava, né, das questões específicas aí dos cuidados, etc. E ele coloca do idoso resistente, né, daquele que não quer, que não aceita, como conduzir nesses casos. Vamos lá. Ó, esse talvez é o idoso, né, que vai dar mais dor de cabeça aí, tanto para a equipe, quanto para a família. Por quê? O idoso, quando nós estamos falando tanto aqui de autonomia, né, nós queremos, ao mesmo tempo que ele tenha essa autonomia, mas o importante agora é o segredinho, né, ele entender que talvez ele precise de algumas situações, de alguma ajuda, ou de algumas condições diferenciadas. O que acontece muito no nosso projeto, eu vou dar de exemplo, né, às vezes, algo nosso idoso está precisando de alguma medicação, que o médico prescreveu para alguma condição, né, ou para uma depressão, ou para um humor rebaixado, né, Bia? E ele também fica resistente a isso. Qual que é o nosso papel? Vamos conversar? Vamos entender o porquê dessa medicação? Porque primeiro que as pessoas acham que vão tomar essa medicação, quem toma, né, é uma pessoa que é louca, que é desorganizado, e ele não se apresenta dessa forma. Mas quais os benefícios que vão ou vão ter, né, para que esse idoso se sinta melhor? Se fique mais feliz, fique mais contente, né, se sinta mais satisfeito. Então, eu acho que é extremamente importante a gente mostrar para ele, né, olha, a importância que a gente vai precisar dessa medicação, ou dessa ação, né, ou de mudar alguma coisa em casa, né, nós temos também lá, né, com a nossa fisioterapia, principalmente, nós trabalhamos muito a questão do risco de queda. Quantas vezes nós vamos dizer para eles, gente, não coloca tapete. Aí o idoso chega e fala, ai, caiu. Ah, onde você caiu? No tapete. Então, assim, precisa do mal acontecer para tirar o tapete? Não. Ó, então vamos colocar alguma coisa, vamos colocar um antiderrapante, vamos fazer de uma outra forma, porque quando a gente coloca, Luciano, para o idoso não fazer alguma coisa, é igual para o adolescente, né, o não é mais gostoso, o não é melhor, é mais emocionante, então eu vou fazer o não. Então, vamos mostrar de uma outra forma, vamos falar de uma outra forma, né, uma coisa que eu acho que é muito importante, principalmente para esse idoso resistente, nunca infantilize o idoso. Então, ele não é o vovozinho, ele não é o idosinho, ele é nadazinho, tá? Ele é aquela pessoa que está no processo de envelhecimento, vamos tratar como tal. Isso já é um ótimo passo para a gente tentar quebrar aí esse gelo com essa pessoa mais resistente. É um processo de aceitação, né, então se a gente conhece o porquê da gente estar fazendo tal coisa, nós vamos fazer melhor. Se a gente não conhece, não tem um porquê para eu fazer se eu não sei o benefício que vai me dar. Então, se eu consigo fazer com que ele aceite o que eu estou dizendo, com que ele coloque isso em prática na vida dele, para ele ter algum benefício com isso, fica mais fácil para a gente trabalhar com essa resistência. E a Bia Sochará coloca o seguinte, e quando o idoso tem essa resistência, pessoas tiram proveito em cima disso. Também acontece. E aí que entra a questão dos golpes. O idoso, ele acaba se tornando um pouco mais maleável também com a idade. Então, a questão de segurança, essa questão que a gente tanto falou aqui de autonomia, ela vem caindo por terra. Porque como ele já fica com aquela questão de não estou bem psicologicamente, eu posso ter uma demência, uma demência senil da idade mesmo, eu talvez não estou batendo muito bem. A gente tem os idosos que falam, não, hoje eu não estou muito bem, não estou batendo bem, não. Então, eles acabam aceitando mais o que o outro fala. E como ele não tem essa capacidade de discriminar, talvez, o que é certo, o que não é, o que é legal, ele não é, ele acaba aceitando o que é imposto pelo outro. Mais uma vez, por isso nós trabalhamos a questão da autonomia, para que ele consiga ter a tomada de decisões, entender o que é certo, o que é errado, o que é legal e o que não é para ele. Ô Luciane, pensando também, nós vivemos uma pandemia, isso para os nossos idosos foi muito prejudicial. Por que foi prejudicial? Eles ficaram muito mais vulneráveis, vulneráveis tanto na parte psicológica, mas também nessa parte em relação a golpes. Eles caíram muito mais em golpes, eles estão ainda nesse processo de cair em golpes. Sim, quando a gente fala do junho violeto, nós estamos falando da violência patrimonial. O que é esse tipo de violência? É aquela violência que o próprio ente da família faz o uso de alguns benefícios da aposentadoria. Então vai lá e faz um empréstimo consignado. E quando isso vai se tornando uma bola de neve, quando vê, isso não tem saída, não tem fim. Então o idoso se vê nessa situação de desespero por conta dessa vulnerabilidade que ele se apresentou, que tudo bem, que a gente pode estar discutindo do processo do envelhecimento, já traz isso, só que com a pandemia nós estamos tendo que ter um cuidado ainda maior, ter passado a pandemia, graças a Deus, mas nós estamos tendo um cuidado ainda maior, porque isso ficou muito recorrente e aumentou muito o índice de golpes que as pessoas idosas sofreram e estão sofrendo. Também, o Fernando aqui, parabenizando pelas colocações e colocando isso, muitas vezes o sujeito acaba ludibriado por pessoas à volta justamente porque a família diz não. Também tem esse contexto. Olha quem está à volta de sim para tudo e às vezes a pessoa não sabe lidar com o não. É o contrário. Ou não sabe lidar com o sim e não sabe lidar com o não. Então, a tomada de decisões ela auxilia bastante nessa questão aí. Cristina, com uma questão interessante também a respeito do caso, como é que funciona a primeira triagem desses idosos? E a gente falou de lista de espera, se abre novos períodos de inscrição ou não. Quem já está fica e só se disponibiliza as vagas de quem desistiu. Vamos lá, Cristina. Muito obrigada pela sua pergunta. Cristina, então é assim, o nosso projeto, você pode ir pessoalmente lá no Centro Universitário Claretiano, na Clínica Multiprofissional, que fica do lado do Centro de Saúde Escola, ou você também pode ligar no 36601779. Você vai deixar o nome da pessoa que tem interesse na vaga, um telefone que funcione, tá, gente? Porque o nosso grande problema lá é o idoso, a pessoa, eles têm muita rotatividade de celular, então aí se perde o número, tá? E vai deixar o número do cartão do SUS. Atualmente, nós temos 400 vagas que já estão todas completas. O que acontece? Nós temos uma lista de espera agora, de acordo com que o idoso vai desistindo, né, por uma condição de saúde, né, ou mudou de cidade ou qualquer outro fato, nós vamos chamando, mas seguindo essa lista de espera. A gente sabe que a gente tem uma lista de espera aí um pouco extensa, né, infelizmente, mas nós estamos lutando aí, já tentando mexer aí os nossos pauzinhos, para que no próximo ano a gente consiga aí um número maior de vagas, né, ou consiga fazer o caso de uma forma diferente, né, alguma coisa nós vamos estar fazendo aí para a gente tentar abarcar toda essa demanda que nós temos, mas sim, o tempo para fazer a inscrição, ele é aberto, pode ir em qualquer momento, tanto via telefone ou pessoalmente. Muito bom. Então, fica a dica aí, né, para procurar, e justamente por isso, né, como a demanda é muito grande, então, quanto antes a pessoa fizer, né, não adianta ficar esperando o anúncio ou esperando abrir vagas, deixar o nome na lista, porque ela vai seguir uma ordem de perfil e também com relação às atividades, a pessoa já define o padrão de atividades que é perfil dela nessa inscrição? Ah, então vamos lá. Então, esse idoso, ele vai fazer por uma triagem, então nós chegamos lá, nós vamos ter uma triagem onde vai passar pela psicóloga, pela terapia ocupacional, pela fisioterapia, pela nutrição e pela nossa enfermagem. Então, por que que vai fazer essa triagem? Para a gente avaliar se esse idoso, ele tem uma capacidade funcional, que é de acordo com o nosso projeto, porque no nosso projeto, nós não fazemos reabilitação física, então esse idoso, ele tem que ter uma capacidade funcional, principalmente de deambular o nível cognitivo dentro do esperado, para o padrão de escolaridade dele, para que ele seja beneficiado pelo nosso projeto, porque se ele precisar de reabilitação física, nós temos que encaminhá-los para outros serviços do nosso município que vão abarcar isso. E o nosso idoso, ele tem a possibilidade de escolher pelas atividades físicas que ele quer passar, então ele vai falar para a gente, ah, eu tenho vontade de fazer atividade na água, ou eu quero fazer um exercício funcional, ou eu quero fazer musculação, ou eu quero fazer uma caminhada, então o idoso, ele tem a autonomia dessa escolha. Mas para o nosso projeto ser funcional, o idoso que está inserido, ele passa duas vezes na semana, ou ele vai escolher também qual o dia da semana que ele quer ir, se é de segunda e quarta, ou de terça e quinta, só que ele é assistido por essa equipe multi que nós temos lá, que é o terapeuta ocupacional, o nutricionista, o psicólogo, a enfermagem, os nossos educadores físicos e os nossos nutricionistas. E a nossa fisioterapia, eu estava esquecendo da nossa fisioterapia. Então ele tem que passar por essa equipe para que o nosso projeto tenha uma eficácia, só que ele tem autonomia na hora de escolher qual atividade física que ele quer participar. Muito bom. E também é interessante ter de fato uma avaliação, né, Mia? Porque também tem aquela questão do idoso que ele tem uma condição de saúde delicada, mas ele não aceita a condição e quer fazer mesmo assim. Sim, aí nesse caso nós fazemos a avaliação, né, com os nossos profissionais e aí nós damos uma devolutiva para a família, para o idoso, do porquê que a gente não consegue ter ele com a gente. Como a Rose disse, às vezes, ao invés de benefícios, a gente pode trazer alguns malefícios para esse paciente, para esse idoso, né, que vai virar paciente para as outras áreas. Então a gente consegue encaminhar para a T.O., a gente consegue encaminhar para a fisioterapia, que ele pode ser melhor beneficiado nessas disciplinas, nessas áreas, do que às vezes estando com a gente lá que talvez ele não vá conseguir se adaptar regularmente no caso. Júlia, também parabenizando aqui pela temática levantada e colocando uma questão de preparo para a vida idosa, não é? Que a gente discute pouco isso e é uma certeza de todos nós, a exceção de quem parte antes, mas, de fato, a gente não se prepara para essa fase da vida. Júlia, muito legal a sua colocação, tá? Porque nós sempre falamos, nós sempre discutimos com os nossos idosos, é, para a gente envelhecer bem, nós temos que ser um jovem que também está se cuidando, né? Então, a importância de praticar atividade física ao longo da vida, isso é um fator, assim, primordial. Ter uma boa alimentação, uma boa alimentação, que eu digo, é dentro da condição de cada um, né? Então, assim, uma alimentação saudável, dentro daquilo das possibilidades que cada pessoa tem e, principalmente, né? Ter um estímulo cognitivo, fazer coisas, né? Coisas que dê prazer. Lá no caso, o que nós oferecemos muito para os nossos idosos também são atividades novas. Por que atividades novas? Porque nós acreditamos que trabalhar essas habilidades adquiridas vai trazer muito benefício, tanto físico, psíquico, quanto mental. Então, Júlia, fica a dica. Pra gente envelhecer bem, nós temos que começar a nos cuidar desde já. Então, ter um controle, né? Principalmente aí, se tem alguma doença crônica, já procurar fazer um controle, que isso é de extrema importância. Porque, geralmente, agora eu vou puxar um pouquinho da orelha, né? Dos homens aí. Nós temos 400 pessoas idosas no nosso projeto. Só tenho 71 homens. O resto são todas mulheres. Então, assim, por que será? A mulher, ela se cuida mais, né? Nós já temos, isso é muito cultural, né? Nas campanhas, em tudo que acontece, a mulher sempre, ela procura antes de estar doente. O homem, não. O homem procura quando já tem um sintoma que já está muito associado a uma doença que já está lá. Ela já é existente. Então, assim, nós temos que mudar ainda essa nossa cultura da prevenção. prevenção ainda é o melhor remédio. Muito bom. E isso, né? Acho que a partir do momento que todos começam a se planejar para essa fase, a gente vai ter ainda mais qualidade de vida aí, não é, na fase adulta e também na fase idosa, entendendo que cada vez mais a gente terá uma população com esse perfil e cada vez menos uma população, não é, que não está no perfil de cuidadores. E assim, Luciano, se a gente pega hoje o nosso índice de natalidade com as pessoas, a nossa pirâmide etária, ela está virando ao contrário. Daqui uns 5 a 10 anos, os grandes pesquisadores estão dizendo que ela vai ser ao contrário, a base vai ser estreitinha e o nosso topo vai ser totalmente alargado. Por quê? Porque nós estamos conseguindo fazer com que a população viva mais. E melhor. aqui em Batatais, a gente tem esse privilégio de viver mais e melhor. Nós não estamos ainda, né, no Brasil inteiro, a gente não consegue ter isso. Mas nós temos que ter também uma coisa muito importante, formar profissionais que tenham especialidades nessa condição da gerontologia. Porque ainda a gente pega, né, a gente conhece ainda profissionais que ainda veem como a geriatria só com essa condição da doença. E não. nós temos que entender que a gerontologia veio aí pra mostrar que o processo do envelhecimento ele tem também várias fases. Se a gente pega, né, esse processo aí, né, de 60 a 100 anos, né, são 40 anos aí de estudos, né, e todos os profissionais, sim, tem que ter uma capacitação, tem que entender esse processo, tem que entender as nuances que vão ter durante essa fase do envelhecimento. Porque eu não posso comparar um idoso de 60 anos com um de 90 anos. vai ser desleal com isso, né. Então, olha, nos 60 anos, o que a gente prediz, né, na nossa saúde que nós temos que ter com 90 anos que nós vamos conseguir ter? Então, se a gente conseguir, então, fazer com que a população entenda que prevenir é o melhor remédio e ter profissionais que tenham interesse e vontade de estudar o processo do envelhecimento, aí, sim, a nossa população vai envelhecer bem e com saúde. Muito bom. Bia, quero agradecer imensamente a participação conosco e esperar que essa consciência cada vez esteja mais presente na nossa sociedade e deixar o convite aqui sempre para a participação. Obrigada, eu que agradeço, Luciano, precisando, nós estamos aqui. Muito bom. Rosi, gratidão pela participação, fica sempre o convite, não é, e esperar que a gente tenha auxiliado aí os nossos espectadores com as informações. Luciano, quero agradecer pelo convite e, gente, deixar um recadinho para vocês, não vamos esquecer, né, do Junho Violeta, qualquer ação que vocês presenciarem ou que vocês estão vivenciando de alguma forma, por favor, ligue no Disque 100, é um Disque Denúncia, ele é anônimo, a sociedade, né, a condição aqui do nosso município já está preparada para receber essas denúncias e nós precisamos que essas denúncias aconteçam para a gente dar, sim, valorização, respeito e qualidade para esse idoso que está sofrendo, qualquer tipo de abuso. Então, por favor, vamos vestir, né, a camisa do mês aí, do mês violeta e vamos ajudar, sim, essa população que tanto fez por nós no passado, agora vamos fazer por ele. Um prazer e muito obrigada.